O número de roubos na capital este ano já supera o do ano passado. Na Avenida Raja Gabalha, uma das principais da cidade, motoristas e comerciantes reclamam da falta de segurança. Eu fico aqui esperando o ônibus e eu fico até com medo. O relato da mulher é comum a outras pessoas que trabalham ou circulam pela Avenida Raja Gabalha. Sério que era pra eu passar minha bolsa, o dinheiro que eu tinha. A Avenida passa por vários bairros da região oeste da capital e abriga diversos prédios comerciais, emissoras de rádio e TV, postos de gasolina e restaurantes. Neste outro ponto da Avenida, os ladrões aproveitam o sinal de trânsito para assaltar os motoristas. E a fuga é sempre facilitada por este beco, caminho que leva até o aglomerado. Tem muito assalto, cada semana a gente escuta uma coisa nova. A gente vê os carros passando com os vidros quebrados, às vezes a pessoa para próximo a gente, é meio desesperado. Na manhã do último sábado, um homem foi baleado na nuca, aqui na Avenida, na altura do bairro Luxemburgo. De acordo com a polícia, a vítima estava dentro do carro, próximo ao sinal de trânsito. Uma testemunha teria assumido a direção e levado um homem de 67 anos para o hospital. José Horta de Paiva acabou não resistindo e morreu na tarde de ontem. A polícia investiga se José foi vítima de tentativa de assalto ou de bala perdida. A carteira e o celular dele não foram encontrados. Durante o velório, na manhã desta quinta-feira, familiares não gravaram a entrevista, mas disseram estar assustados com tanta violência. Ainda segundo os familiares, a polícia teria recebido uma denúncia, informando que o suposto autor do disparo é morador do aglomerado Morro das Pedras, próximo ao local do crime. Na região, não há policiamento constante. E isso acaba favorecendo a ação dos bandidos. Se tivesse policiais, eles com certeza teriam alcançado, porque o bandido não estava armado. Durante a noite, a sensação de insegurança é ainda maior. Pouco movimento de pessoas, menos circulação de carros e uma intensa escuridão. Um balanço da Secretaria de Estado de Defesa Social, divulgado esta semana, mostra que houve um aumento no número de roubos em Belo Horizonte. No ano passado, foram 13 mil ocorrências. Este ano, só de janeiro a junho, já são mais de 17 mil. A polícia militar informou que o policiamento na Avenida Raja Gabalha é rotineiro e realiza operações para coibir a criminalidade. Futebol, o dia foi de comemoração da conquista do Atlético pela primeira vez no título da Recopa Sul-Americana. O foguetório marcou o início do jogo, que começou bem para o galo. Tardelli abriu o placar. Histórico, centésimo gol dele pelo Atlético. O Lanús reagiu, empatou com a Ayala e virou na raça de Santiago Silva. Ainda no primeiro tempo, o Michael Suel deixou tudo igual para alívio da massa. Segundo tempo, aos 48 minutos, a Costa fez 3x2 para os argentinos. Prorrogação, aí só deu o Atlético. Luan contou com a sorte, 3x3. Esse placar já garantiu o título. Mas teve a virada. Ayala, dessa vez, fez contra. 4x3 Atlético, campeão da Recopa 2014. E depois de 120 minutos, a festa. Festa em preto e branco. O atacante Luan, autor do terceiro gol do galo, mostrou que é pé quente. É um trabalho, né? A gente tem que se preparar para o segundo tempo, o que ia sobrar para a gente. É num bom sentido. A gente ia ter que decidir mais uma vez. Hoje foi superação, coração. E nada melhor que dar um título lindo a essa nação atleticana. Noite para lá de perfeita para a Tardelli. Título e gol número 100 pelo galo. Fui feliz. Graças a Deus deu tudo certo. É um momento histórico, né? Fazer um gol. Fazer o centésimo gol. E numa final de campeonato, ganhando o prêmio melhor em campo. Então, vai ficar registrado na minha memória para sempre. A taça apareceu. Agora, com o nome do Atlético Mineiro gravado para sempre. Aqui comigo, Everton Guimarães. Título conquistado. Qual o balanço que se faz do primeiro semestre e o que esperar do restante da temporada? Boa noite. Boa noite. A frase que não pode faltar. Que momento. Ah, faz tempo que não tem esse momento. Olha, conquista espetacular, né? Hoje o seu Cadu Doné veio diminuir aqui. Fala, não, título bacana. Bacana não, um grande título, seu Cadu. Um grande título. O Atlético ganhou dois títulos internacionais em dois anos, exatamente na mesma data. Então, tem que realmente festejar muito. Mas, sem perder de vista o líder do campeonato, que é seu principal concorrente. E sem perder o foco para o restante da temporada, Monique. Foco, planejamento. É o que pode fazer com que o Atlético conquiste algo mais ainda nesse ano. E o Ronaldinho vai ou fica? Qual você acha que deve ser a decisão da diretoria e também do próprio R10? Então, Renata... Pô, Monique, desculpa. Renata Fã, eu estou pensando nela. Renata Fã estava me ligando aqui, importunando, enfim. Monique, sabe o que acontece? Essa situação do Ronaldinho, ninguém tem nenhuma informação oficial do Ronaldo, do Assis, nem tampouco do presidente. Então, não há como bancar o que possa acontecer com o Ronaldinho. Agora, se você me perguntar, o que você acredita que vai acontecer? Para mim, o que eu acredito é que o ciclo dele no Atlético terminou. Deve receber uma estátua lá no CT de Vespasiano. Mas o ciclo dele, para mim, terminou. E o Cruzeiro, ele está se preparando, na teoria os próximos jogos são mais fáceis, você acha que é momento aí de conquistar pontos e conseguir disparar na tabela? Então, Monique, os próximos sete jogos, eu vou chamar a atenção do torcedor que está em casa, os próximos sete jogos do Cruzeiro, pega a tabela, vale a pena esse trabalho. Vocês vão ver que o Cruzeiro tem 21 pontos para serem disputados daqui para frente. Eu acho que pelo menos 18 pontos ele ganha, porque os adversários mais cascudos, ou mais cascudos, ele já pegou daqui para frente. São, na teoria, os mais fáceis. E o William, terminou a novela? Não terminou, mas acabei de falar com o Guilherme Mendes e a notícia é de que faltam apenas pequeninos detalhes. Mas, para mim, é outra opinião. O William fica no Cruzeiro. Muito obrigada, Everton. Por nada, Monique. Boa noite, Everton. Duas novas estações de monitoramento da qualidade do ar foram instaladas em BH. Uma demonstração de como funciona o equipamento foi feita hoje. A medição da qualidade do ar é feita nesta estação de monitoramento que se soma a outras quatro unidades na capital. Um benefício para a saúde pública. Nós poderemos utilizar esses dados nas nossas políticas públicas, inclusive de saúde. Já tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde para começar a monitorar doenças respiratórias e os efeitos do ar nessas internações. O monitoramento mostra que o ar de Belo Horizonte é de boa qualidade e não oferece riscos à saúde da população. As últimas medições apontaram que a qualidade do ar em Belo Horizonte está muito boa. São 150 microgramas de poluentes no ar. O autorizado, aquilo que é reconhecido, nós estamos abaixo de 30. O monitoramento da qualidade do ar determina o nível de concentração de um grupo de poluentes selecionados como indicadores de poluição. Depois de sendo registrado aqui na estação, os dados são enviados para a Secretaria, onde é feita uma validação dos dados e, posteriormente, calculado o índice de qualidade do ar para a cidade. Verônica, que veio de Pernambuco, aprovou o ar da capital mineira. Puro, não achei poluído, não. Ideal para a caminhada diária de Celeste. Eu prefiro caminhar no ar livre, sabe, do que fazer esteira, esse tipo de coisa. E a partir de agosto, os dados do monitoramento serão divulgados na página da Secretaria de Meio Ambiente na internet. A Santa Casa de Belo Horizonte, atualmente com cerca de 5 mil funcionários, enfrenta uma crise financeira. A instituição afirmou que são cerca de 200 milhões de reais de dívida tributária e que os valores repassados pelo governo federal não são suficientes para cobrir os custos operacionais. Cerca de 50 mil procedimentos entre consultas e exames são realizados no Centro de Especialidades Médicas e o hospital possui 1.085 leitos exclusivos para o atendimento a usuários do SUS. A maternidade da instituição, responsável por realizar 330 partos por mês, pode fechar as portas. E veja a seguir risco de queda de alça do viaduto da Pedro I, é discutido. E ainda mais sobre a novidade no caso Elisa Samúdio. O Jornal Bande Minas volta já. Jornal Bande Minas Oferecimento